Então vamos falar de futebol a Copa Piauí ontem no estádio municipal Lindolfo Monteiro novamente um empate. Desta vez foi o Flamengo e o Parnaíba. Eu fui lá conferir, olha a Xulap trouxe para você. Quarta-feira de bola rolando pela Copa Piauí, Sub-21, 3h45 da tarde. Flamengo e Parnaíba fazem a última rodada da primeira fase da competição. O goleiro Carlos Henrique do Flamengo dando ouro para o Parnaíba. O atacante agradece e joga a bola para fora. Incrível. Bola lançada na área do Parnaíba, mas Dedé chega atrasado. A bola vai passando, bola fora. A coisa complica para o Megão. Lenilson pula sozinho, mete a cabeça no fundo da rede. Xulap Lenilson, Xulap, Tubarão 1x0. Após a parada técnica, Alex Mineiro aplica esse voleio. Bela jogada de Alex. De falta de três dedos, Emmanuel do Flamengo, a bola passa por cima da meta do Tubarão. Em seguida, o goleiro Ítalo faz essa excelente defesa e evita o gol que seria o empate. Flamengo sem pontaria. Veja essa jogada de Douglas. Passou longe. Lenilson também erra o alvo. Passa longe, longe. Assim foi o primeiro tempo. Tubarão 1x0. Flamengo mostra, garra, luta e chega ao empate. Logo aos três minutos do segundo tempo, Xulap, Samuel. Xulap, Megão empata. Deixa tudo igual. Um a um. Gleidson perde esse gol sozinho de cabeça. O Parnaíba encosta novamente. O técnico Beto do Parnaíba foi expulso da área de serviço e passou instruções no alambrado das cadeiras. Mesmo assim, o Parnaíba já mostrou cansaço e não reagiu nas jogadas. Nem de bola parada como essa. A bola foi para fora. O último lance do segundo tempo. Aos 45 minutos. O jogo terminou o empate em 1x1. Fim de papo. Mais um jogo do Flamengo no Lindolfo Monteiro. Mais um empate. Desta vez contra o Parnaíba do litoral piauiense. Eu sempre costumo dizer, vamos ouvir o que os técnicos falaram. Olha, Nivaldo Lancuna já acha que houve uma melhora. Vamos ouvir. Quando a vitória não veio, veio o empate. Você está entendendo? Estamos com três pontos. Vamos jogar de novo outro jogo no domingo. Mais do que nós, nós sabíamos que tínhamos que ganhar esse jogo. Foi passado, foi treinado. Tomamos um gol de bola, desculpa, de bola aérea que nós treinamos a semana toda, que tinha que marcar, porque eles tinham um centroavante. Esse centroavante foi o que eu levei para a equipe do Parnaíba, né? O Lenin e o Lenilson. Então eu falei, esse jogador não pode subir sozinho. Acabou que o Léo abandonou ele e ele fez o gol de cabeça, mas nós tivemos a personalidade de fazer o gol, mas tivemos um jogador já regularizado. Eu acho que todos vão estar regularizados. E tenho a certeza, gente, tem mais 12 pontos para ser disputado pela frente. É, não foi uma estreia como eu queria, né? Eu queria que a gente saísse com os três pontos. Mas o campeonato é isso mesmo. É muito corrido, muito pegado. Um campeonato curto, né? Onde todas as equipes têm que somar. Infelizmente o Flamengo não está somando, mas isso é só questão de tempo. A gente vai trabalhar durante a semana aí para buscar o resultado dos três pontos contra o River. É, foi um jogo bom, né? As duas equipes, a gente buscou o resultado, como também eles. É uma equipe boa, né? Muito qualificada, né? O time deles. Então, infelizmente o resultado não foi o bom para a gente, né? A gente buscou a vitória o tempo todo, mas não tem nada perdido. Vamos continuar, vamos batalhar, vamos treinar forte, que com certeza a gente ainda vai se classificar nesse campeonato. Passamos também lá pelos bastidores do Parnaíba e vimos pelo menos Lenilson, o autor do gol. Ele falou tranquilo, disse que foi jogada de característica que vem fazendo nos treinamentos. Falou também sobre o jogo já no fim de semana contra o 4 de julho no estádio Pedro Alelafi. Foi um bom resultado fora de casa, apesar da dificuldade, muitas horas de viagem, mas conseguimos não perder, que era o mais importante e somar pontos, que é muito importante também. Para domingo tem o primeiro lugar, que é o 4 de julho, lá no Pedro Alelafi. Vai haver alguma mudança? Está preparado? Como fica? Isso aí é o professor que decide, mas vamos fazer uma boa semana aí para ir com tudo para cima deles. Pois é, beleza, né? O jogo em si foi bom. Agora, melhor ainda o que promete é o Rivengo de domingo, no Lindolfo Monteiro e também o 4 de julho, que irá até o litoral jogar contra o time do Parnaíba, já nos jogos de volta desta segunda fase da Copa Piauí, o Sub-21. Vamos mudar um pouco, olha o Delta Rugby em porta-atleta para a segunda etapa em competição no Rio de Janeiro. Já estreia, sabe quando? No sábado. André Linhares. O Delta Rugby ganhou um reforço e tanto para os jogos do Super Service. O Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby. Trata-se da venezuelana Aníbel. Estou preparada, me enfoquei muito desde a primeira etapa, que foi em São Paulo, a treinar não ao 100%, mas ao 200%, para entrar com toda a disposição de ganhar todos os jogos em Rio. O time contará também com a presença da técnica Thais Ferreira na viagem para a segunda etapa do torneio, que será realizada neste sábado e domingo em Niterói, no Rio de Janeiro. A equipe está bem, está forte, a gente fez as correções que achava necessário, a gente pretende aplicar agora nessa segunda etapa para a gente ter um bom resultado. Já que a gente ficou em sexto na outra, a gente pretende ficar de quarto para cima nessa, se Deus quiser. Ao todo, 12 jogadoras foram selecionadas para o Super Service, mas as novidades são as atletas Aline Nonatinha e Mariana, que não disputaram a etapa de estreia e entram nos lugares da Natasha e da Mini. Antes a gente não tinha classificação e aí a gente conseguiu se classificar entre os quatro no Qualify, que foi esse ano, início do ano. O CBR hoje paga nossas passagens, nosso translado. Então ele já foi crescendo de uma forma gradativa. Esse ano a promessa vai ficar entre os quatro no Super Sevens. E aí nossa primeira, nossa primeira etapa que foi e não foi tão boa, a gente levou algumas meninas novas para fazer teste. Então assim, foi uma experiência e a primeira etapa é como se fosse um somatório de pontos, então a gente daqui para frente tem que concentrar mais, tem que treinar mais para que os resultados sejam positivos. Na primeira fase da etapa carioca, o Delta Rugby enfrenta o BH Rugby às 10 horas da manhã de sábado e enfrenta em seguida o time do Rio Rugby e também do Curitiba. Atual líder do Super Sevens, o Niterói caiu no grupo A, São José e SPAC são cabeças de chave B e D, respectivamente. A gente foca mais no nosso estilo de jogo, aí bota o time para jogar de acordo com a equipe que vai jogar contra. A gente vai jogar o primeiro dia contra o BH, a gente conhece, é um time veloz, joga muito bem, bem entrosado, tem passe de bola muito bom. A gente pretende fechar, botar, intercalar as fordes e as linhas, as mais pesadas e as linhas, para a gente conseguir tanto usar a força como a velocidade na hora do jogo. Vamos lá, a expectativa é ficar aqui torcendo por vocês. Futebol amador rapidinho, Copa Arena Show para o domingo às 8 horas, Espartanos e ABC. Às 9 horas, Corisco e Baque. Já lá no Mucambinho, hein, o troféu Franzé Silva. Sábado às 15h45, Garra e Resgate. No domingo às 16h, Água Mineral e Aliança, lá no campo do Guimarães. Organização do Pedro Pereira, do professor Willem e também do Bandeira. Gostou? Eu volto na segunda-feira com a rodada da Copa Piauí, tá bom? Fiquem com...